Bom dia, Meketraf. Deixa eu te carregar aqui, filho, que a gente vai dar uma volta. Na real, Meketraf, eu vou te deixar lá no Pet Shop. Pra quem não sabe, eu fiz um Pet Shop ontem. Olha que bonitinho o Pet Shop que eu fiz. Coisa mais fofa, né? Fica aí, Meketraf, na caminha de cachorro. Mas eu vou te buscar, tá? O motivo de eu tirar o Meketraf da minha base e colocar ele no outro local totalmente distante é por um simples motivo. Hoje é um dia de vocês comentarem adeus base inicial. Hoje eu vou remover toda a minha base inicial de Songcraft e provavelmente um pedaço dessa montanha pra fazer uma coisa. Isso aqui que vocês estão vendo, não. Não é o meu computador que é ruim e não tá carregando o servidor. E não, não é o servidor que é ruim e não tá carregando a chanx. Afinal, é enxada roxa. O que tá acontecendo é que eu tirei todos os blocos daqui e todas as bad rocks. Pra fazer minha basezinha, né? Eu quero ter uma base bonita, uma base diferente. E hoje é o dia de fazer ela. Aliás, ela é muito grande. Então, hoje a gente vai fazer grande parte dela. E eu fiz até uma lista de materiais. São 13 páginas de blocos. E tem blocos como o Diorito Polido, que vai usar 97 packs e 44. Agora vocês entenderam o porquê de eu precisar tirar o Meketraf da minha casa, né? E parando pra pensar que eu vou precisar de tantos itens, não vai ser nada fácil conseguir isso tudo. Mas eu tenho um grande plano. Criar uma estação enorme de farms e maneiras pra gente conseguir todos os blocos. Então, já deixa o gostei e se inscreve. E já que eu vou ter que dar um adeus pra nossa base, vamos fazer o último dinheirinho com ela. Afinal, o Delete queria comprar um item que a gente tinha. Mano, olha como a vida nos oferece oportunidade de ganhar dinheiro. Quem tem esponja? Eu. LG? Cadê você? Tô aqui em cima. Em cima aonde? Cadê? Eu tô em cima aqui. Eu tô na árvore. Nossa, você falou em cima, vindo em cima da árvore. Ah, aí. Tá, tô aqui, tô aqui. Oi, oi. Mano, eu precisava de uma esponja, LG. Mano, é um item meio raro, assim, né? Quanto você vai pagar? Cara, eu tô zerado, velho. Tá zerado? Não é outro pouquinhozão no leilão? Oxi. Deixa eu ver aqui. Mas, mentira, Maduro, você quer esponja pra craftar algum item ou pra arrancar água? Eu quero pra craftar um item, só preciso de uma. Hum, mano, trintão, porque eu tô zerado. Trintão pra me ajudar, tem como? Trinta real, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, eu te dou trintão, LG. Mano, toma aí. Aqui, ó. Valeuzão, viu? Tamo junto. Você quebrou aquele mundo medoceno que fica pra aquela direção? Ih, foi não, mas você tá meio lento aí, fi. Eita, tá bom então. Obrigado, viu, LG? Valeu. Tchau. Bom, pra quem não sabe, ontem rolou um leilão, e nele eu comprei o mod dos pets, e eu gastei todo o meu dinheiro. Na real, eu nem tenho mais uma carteira, então deixa eu fazer uma carteira pra mim. Temos trinta conto, mas a parte boa é que apareceu mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, com o Apu. Oh, o que é isso? Um novo estabelecimento em Stonks Craft, LGGJ. E essa build não é da NET, eu que fiz. Essa aqui não é da NET. É que fez? Sim, sim, mano. Tanto meu fazendo, pô. Ficou da hora, né? Não, mas, ô, LG, diz aí, essa build aqui pela patinha, é o que eu tô pensando? É um pet shop, pode entrar aqui, ó. Tem caminha, tem água, ração, fica à vontade, se alimenta aí, a pô. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Me diz uma coisa aqui, eu tô afim de encontrar um pet diferenciado. Não é cachorro, não é gato, não é nada, é um pet doido. Ah, eu sei qual que você quer. Pera aí, eu tenho ele aqui. É o pet bancada de trabalho, né? É mais ou menos, você quase acertou. Eu tô em busca do pet fornalha. Por acaso, o senhor não esteria, assim, né, pra adoção? Pra adoção aqui, a gente não tem nada não, mas... É que assim, eu tô fazendo os pets agora, acabei de terminar a loja, então... Eu tenho pet fornalha, mas tem um problema. Qual o problema? Ele não tem preço ainda. Pros amigos, assim, não dá pra adotar, não? Como é que faz? Ó, aqui tá assim, eu pego ele e... Quando eu pensar no preço, eu cobro, mas eu prometo que não vai ser caro. Ih, sei não, hein, esse negócio de cobrar depois... E se você querer me cobrar 200, eu posso te devolver o pet? Se eu achar muito caro. Tá, o preço não vai passar de 50, mas vai ser menos que 50, pode ser? Ah, não, tá, mas beleza, beleza, eu aceito, eu preciso mesmo. Então, beleza, depois quando você decidir os preços, você fala comigo, ok? Só vê o que ele come, que ele precisa de comida pra funcionar. Ele come pepita de carvão? Pera aí, eu arrumo pra você, então, calma aí. Toma aqui, um pack de comida, então. Uh, boa! Esse aí é presente, tá? Tchau! É, até mais, valeu! Tchau, tchau! Bom, agora que rolou várias coisas, eu posso começar a fazer a minha base. E eu tive uma ideia. Como pra fazer a minha base, a gente vai gastar muito, muito, muito item? Como vocês sabem, só de Diorito vai ser 6 mil, que é 97 packs. Só nesse baú de cristal que eu tenho, cabe 108 packs. E, digamos que, se um único tipo de bloco for lotar o baú, não vai dar. A gente vai ter espaço pra, basicamente, 6 baús. Não vai funcionar. Então, eu tenho uma ideia melhor. E se eu pudesse colocar 97 packs em um único slot? Vamos trabalhar nisso. Primeiro passo, a gente tem que ir pra Firelands. Aonde fica todo o nosso sistema de baú? Primeiro, porque a gente já tem quase meio milhão de itens aqui tampando o nosso sistema. Porque é aqui que a gente vai solucionar esse problema. Eu tava dando uma olhada no mod de mochilas. E eu vi uma mochila de netherita. E ela me deixou interessado. Mas pra fazer ela, eu preciso da de diamante. Que precisa da de ouro. Que precisa da de ferro. Que precisa da normal. Então, a gente faz mochila normal. Ela cabe esta quantia de itens. Eu vou lê-la pra de ferro, que cabe esta quantia. Ouro, que cabe esta quantia. Diamante, que já cabe esta daqui. Parece aquele baú, por sinal. E por último, de netherite. Que agora já cabe isso aqui tudo. Tanto que até não cabe na minha tela toda, né? O próximo passo é fazer o seguinte. Aqui, eu tenho dois packs de pedra. E se eu pudesse botar dois packs de pedra no mesmo local? E isso é possível com o stack upgrade nível 4. Digamos que, em vez de caber um pack em um único bloco, vai caber 16. Pra fazer ele, eu preciso de alguns blocos de netherita. De diamante. De ouro. Ferro. E alguns itens básicos. Como é muita coisa, eu vou ensinar o nosso computador a fazer tudo automático. Acho que é mais prático. E sim, pra quem não sabe, tudo isso daqui é um computador que cria itens automáticos. Por exemplo, por mais que eu tenha muito vidro, vamos fingir que eu quero fazer um pack de vidro. Ele vai mandar pra fornalha, as areias que vão esquentar e eu vou ganhar vidro. Fácil assim. Prontinho. Ensinei a fazer tudo isso daqui. Vamos testar. Olha, se com um item eu aumento em 16, com três eu vou aumentar em 48. Nossa, é tão caro que vai faltar diamante. Mano, tá tão caro que eu vou ter que vir aqui pegar diamante da minha loja. Mas, pelo menos, tenho dinheiro aqui. Vou pegar três packs aqui. Ó, já temos 60 pila. Aos poucos a gente recupera a nossa grana. Ah, agora temos os itens. Só esperar ele craftar tudo e pronto. Agora dá pra botar dois packs de item na mochila. Bem mais, na real. Eu quero reservar ela só pra item da construção e pra mais uma coisa. Este upgrade, que usa cenoura dourada, melancia, endropeu e maçã dourada. E por que eu tenho tudo? Bom, não vou reclamar. Colocando esse upgrade aqui e configurando pra ele aceitar apenas pão. Craftando alguns packs de pão. Pronto. Agora eu tenho 1842 pães no mesmo slot. E, teoricamente, é pra eu comer automaticamente. Ó, vamos que é de uma altura bem alta, né? E perdemos uma vida. Quando você recupera a vida, você sente fome. Vamos ver o que acontece. E tô com fome. Comeu. Na real, peraí. Eu acho que tem como melhorar. Pronto. Agora, a gente vai comer toda vez que for possível comer só pra regenerar nossa vida. Tá melhorado agora. Então, ele não vai esperar gastar um pernil todo. Isso é muito bom. Então, essa mochila, além de ela guardar todos os nossos alimentos, vai fazer tudo o que a gente precisa pra construir a base. Vamos começar a correr atrás disso, porque vai dar trabalho. A real é que eu tô muito animado mesmo com isso. Bom, vamos dar uma olhada na lista de materiais, né? O primeiro é andesito. 26 pack 15. Pera, eu já tenho os andesitos? Ah, tá bom. Mano, como a vida é boa. 1679 andesitos. Aqui. Completo. Eu dirava que andesito ia ser chato. Eu tô bem feliz na realidade com isso. Tô bem feliz mesmo. O meu plano é, após terminar isso aqui tudo, pegar o canhão, colocar ele aqui e ele vai ler tudo da mochila. Eu não vou nem poder ficar aqui com o canhão. Eu vou ter que ficar lá no meio pra carregar todas as chunks. Senão, acho que nem vai funcionar. Na real, acho que eu vou ter que pedir pra alguém ficar aqui. Eu vou ficar no outro canto. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Ah, e eu quero mudar essa barreira de vidro. Só não sei se eu vou fazer isso hoje. Bom, deixa eu pegar meus bloquinhos de netherita e minhas águas de volta, pelo menos. Caraca, tinha 42 blocos de netherita aqui. Só os desperdícios online. Tem mais uns aqui, se for pra pensar na real, né? Acho que eu não sou a melhor pessoa do mundo pra cunter gastos, né? Já bairro eu vou precisar de 62. Eu tenho 4. Então, 62 menos 1, 2, 3, 4. E manda craftar. Tá craftando aqui. Vocês não têm ideia o quanto eu amo fazer autocraft. Sério, é muito legal. Enquanto eles crafita, eu quero pedir ajuda do menino Apu pra uma coisa. Oi? Você sabe que eu hoje tô fazendo aquela minha mega base, né? Ah, na verdade, descobri agora. Então, Apu, deixa eu te explicar. Pra fazer aquela mega base, não faz sentido eu ter uma base na frente, né? Então a minha base inicial vai de F. Aquela linda base, sabe? Casa na árvore. Caraca, você vai... Mas e aí, o que você vai fazer com ela? Então, sumi, sumi. Mas assim, Apu, como eu e você estamos muito tristes com a situação, e eu tenho que construir a nova base, você pode me ajudar pegando um dos itens que eu preciso? Posso? Que isso é esse? Abra aí o menu de pesquisa que esse aqui é estranho. É azure bluete. Pera, é uma planta, LG. É, é uma plantinha, mas tem que achar ela. Você consegue pegar 37 dela pra mim, por favor? Tá, ok. Se tu tiver aí... Ah, tá, pensei que você tinha. Mano, eu ia ficar insanamente louco. Não, eu vou pegar, mas tudo bem. Valeu, valeu, valeu. Enquanto isso, vamos lá ver se nossos baús tá feito. Aí, ó, já temos os barril. Joga pra cá. Então, podemos considerar que duas coisas tá pronta do que tudo que a gente tem que fazer. Agora, três blocos de quadros. Por que só três? Bom, eu tenho dois mil, né? Mas tá, né? Três. Esse aqui ignora. Ó, crafita algumas argilas. Ainda bem que eu tenho essa fornalha, que é ultra rápida. Além dela ser ultra rápida, eu posso acelerar o tempo usando ela. Olha que rápido eu tô esquentando literalmente 10 packs de itens. Bom, já temos bastante itens. Vamos lá ver se o Apu conseguiu nossos itens. Oxi, tá vendo eu te encontrar agora? Conseguiu? Mano, aqui ó, tá na mão, LG. Trinta e sete você pediu, né? Nenhuma mais, nenhuma menos. Exatamente. Mas deu trabalho? Não. Assim que é bom, então. Tá? Tamo junto, viu? Dá tchau pra casa na árvore aqui. Não. Valeu. Eu vou evitar fazer isso toda hora, porque eu tenho medo que a mochila caia no void, mas vou colocar ela aqui e vamos atualizar nosso livrinho. Pronto. Ó, já temos algumas coisas completas. E olha isso aqui, ó. Aviso, a lista de materiais pode estar errada por causa que muitas chunks não estão sendo carregadas. Então, com certeza, na hora de construir, eu vou ter que estar lá no meio e vai ter que ter alguém aqui. Bom saber. Mas como eu não botei nenhum bloco, não vai mudar nada. Mas ainda tem muita coisa pra conseguir. A parte boa é que algumas são fáceis, como pedregulho. Na real, acho que só pedregulho mesmo. E cascalho, bom, o que importa é que tem muita coisa pra fazer e essa base vai ficar show. Então, meca-trefe, vamos pegar tudo que a gente tem como automatizar o craft ou fazer de forma rápida, num passe de mágica pra aliviar nosso trabalho assim. Olha só, meca-trefe, nem parece que passou umas quatro horas, né? Bom, a parte boa é que a gente conseguiu muitos itens. Quando eu digo muitos, são muitos mesmo. Olha essa mochila aqui. Tem muita coisa que a gente já tinha automática pra fazer. A coisa que deu mais trabalho na real foi as madeiras, não vou mentir, não. Mas o resto foi tudo bem tranquilo. O meu plano agora é a gente colocar aqui no canhãozinho, atualizar o nosso livro e ver o que falta. E pelo que eu sei, tudo o que falta agora são coisas que eu não tenho acesso atualmente ou são complicadas de fazer. Atualiza aí o livrinho. Mano, olha isso, tudo completo. Falta apenas. Ué, stone brick eu tenho. Eu não coloquei aqui. Ah, eu não fiz, eu fiz só slab. Ah, é 990. Boa. O que vai dar trabalho agora é prismarino, grama, que eu vou ter que criar o craft de grama, e de rod, que eu acho que vou ter que me pegar. E essa graminha aqui, olha, é aquela que eu venho aqui e corto com uma tesoura. Peraí, olha, se eu plantar uma grama, em 30 segundos vai nascer outra. Será que vale a pena? Acho que não vale a pena, não. Mas, bom, deixa eu pegar a mochila aqui e vamos pra farlentes, nossa base secreta, automatizar alguns créditos que a gente ainda não tem. Eu tô tão animado que a nossa base vai sair do papel. Olha, esse primeiro item aqui, a gente pode ignorar. Então vamos lá, Campfire, 1, 2, 3, 4. Corny Flower, o que é isso? Isso aqui, azul. Eu não tenho essa flor, né? Não. 42 flor azul. 42 flor azul e 77 Dandelion. Dandelion é essa equipe que é a dropa dos Brunin. Ó, não é? Então eu me equivoquei. Peraí, Dandelion não era a flor amarela? Ah, mano, eu acho muito engraçado que aqui na Farlandes o som do jogo é todo bugado. E olha, uma wheystone. Bom, agora eu vou lá continuar explorando o mundo aqui até achar as flores que a gente precisa e só alegria. Eita, olha isso. Será que ele pula aqui? Eita, preula! Ainda bem que eu tô voando bem alto, né? Boa tarde. Ó, uma sereia. Ó, aqui tem uma ilha. Vamos ver se tem as flores que eu preciso. Opa, acho que aqui vai ter. Tá tendo bastante tipo de flor azul, é só achar o tipo certo. Essa daqui é a cornflower. 42. Bom, estamos bem. Achei um bioma que tem a flor que eu preciso e a Dandelion. Agora é só sair pegando tudo aqui e alegria. Ó, mais aqui. Prontinho. Agora, uma lista grande de índice que eu preciso é de prismarine. De laje, escada e bloco normal. O problema é fazer, na real. Como no projeto passado, o Apple pagou pra mim fazer semente de prismarine, eu vou ter tudo o que eu preciso. Eu precisava fazer o crafting. Então, alegria. Até porque o outro item que usa é corante preto. Pra quem não sabe, eu tenho farm de corante infinito. Bom, deixa eu ver quantos prismarine de cada um a gente vai precisar. Vamos começar com esses aqui. Eu tô tirando uma foto da tela pra conseguir pedir no sistema sem ficar perdido aqui. De escada, eu vou precisar de 1083. Manda craftar. E de laje, 320. Como é um bloco que envolve muito craft, vai demorar um pouquinho, mas tá sendo craftado aí aos poucos. Aí, quando eu terminar, ó, só esperar aqui, ó, a gente faz o outro prismarine do que tem pra fazer. Gente, vocês não têm ideia o quanto isso demorou. Eu jantei, eu lavei a louça, eu escovei os dentes e eu lembrei que na loja tá rolando essa semana uma promoção muito da hora, que é o seguinte, se você comprar um moletom somente essa semana, usando o cupom UMA CAMISA, você vai ganhar uma camiseta de graça e depois comprar um moletom. E agora que tá chegando frio, vale a pena demais, né, gente? Então, ó, link na descrição aí. E com isso, pegamos tudo. Agora só falta End Rod, que não vai ser tão difícil, as gramas e prismarine wall que faltou, tá bom. Acho que eu posso craftar isso. Pô, na real, agora, parando pra pensar, eu não sei o que falta. Eu não sei se a gente já tem tudo, se tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Oxe, alguns itens ficam faltando, tipo, pouquíssimas unidades, olha. Dark Walk Fence, 18, 3, 86, 39. A grama ainda falta, as duas. Mas na real, tudo é fácil, só vai dar trabalho a grama. Cara, e olhando aqui, na real, eu não tenho como conseguir. Eu vou ter que simplesmente sair coletando mesmo. Bom, eu posso colocar o anel de magnetização. Sempre que eu quebrar, vem tudo pra um inventário, pelo menos. Olha, facinho. Mas na real, sendo bem sincero, não é difícil, não. O grama tem em todo lugar. Eu posso usar o Vemminer assim. Mas vai valer a pena, porque nós vamos fazer a maior megabase. E na real, eu tô muito feliz, porque eu nunca fiz uma megabase na minha vida. Então é por isso que eu quero, logo de cara, fazer uma que eu sei que eu vou me orgulhar. Não porque ela é grande ou algo do tipo, é porque ela é do jeito que eu gosto. Vai ser um esquema de ilha voadora, vai ser bonita, vai ter uma árvore, vai ter cores legais, vai ter espaço pra tudo. É algo que eu me orgulho, sabe? Tá bom, eu acho que agora não falta mais nada pra gente poder fazer a nossa megabase. Deixa eu ver aqui no livrinho se atualizou. E temos tudo das 13 páginas pra fazer o início da nossa gigabase. Só falta uma coisinha, que é a Andy Rod. Opa, o que pediram o Andy Rod? Menino Foca, que asa bonita, que asa bonita, você gostou, combinou com a mesquinha? Que asa bonita, né? Mano, eu achei que a minha asa aqui também, então. Ah, que isso? Ah, ficou da hora, ficou da hora, gostei. Mano, você tem as Andy Rod aí, mano? Então, tá aqui, ó, você pediu, tá na mão. Põe na mochila, põe na mochila aqui, põe na mochila aqui. Eu esqueci que eu tinha esse encantamento. Põe aqui na mochila. Mano, olha quanto você tem nessa mochila, Foca. Meu Deus, o que tu vai fazer aqui, mano? Não faz nem sentido, né? Meu Deus. Ô, você não vai derrubar o servidor, não, né? Não, não, não. Por acaso, você tem um pack de pólvora? Tenho, peraí, deixa eu pegar pra tu. Toma aqui, ó. Vou deixar aqui na mochila, pra não bugar. Tá aí, ó, dentro. Ô, Foca, você consegue vir aqui em cima e gravar daqui de cima pra mim? Consigo. Consegue mesmo? Calma aí, pra pegar o círculo inteiro? É, pra você debaça de todo o círculo, mas que você esteja carregando a chenca ao mesmo tempo, tá bom? Tá, tá bom. Tá gravando já? Tá, tá gravando. Tá, deixa eu pegar aqui uma alavanca. Cara, não tem uma alavanca. Pera aí, deixa eu craftar uma alavanca então. Gravito, um pedregulho. Mano, Foca, já tá animado, cara. Ah, não precisa de alavanca, não. Eu sou meio burro. Você vem clicar aqui. Olha, olha que bonitinho, gente. Já foi um bloquinho, dois bloquinhos. Tá vendo a base sendo construída aí, Foca? Nossa, eu tô vendo, tô vendo. Você acha que vai demorar? Ah, vai demorar um pouquinho, não é? Eu acho que não vai demorar tanto, não, mano. Olha, já tem uns 15 blocos daqueles todos que eu tenho. Olha, já acelera isso daí, eu não tenho o dia inteiro pra gravar. Vou acelerar, você tem certeza que você tá gravando aí, né? Tô, tô gravando, pode ir. Tá, então Foca, vou acelerar. Beleza. Nossa, que maneiro. Nossa, que maneiro. Gente, tá sendo feita aqui construção. E pela minha primeira vez na vida, eu fiquei sem pólvora numa construção. Eu nem achei que era possível gastar um pack de pólvora, mas consegui. Eu nem achei que era possível gastar um pack de pólvora, mas consegui. E aí, LG, terminou? Acabou. Sobrou uns blocos aqui à toa, mas acabou. Ih, véi, eu que tava assistindo tudo aqui. E essa construção tá linda demais, LG. Meu Deus do céu, foca! Ah, deu. Mano, calma aí, deixa eu pegar umas tochas aqui, calma aí. Mano, que da hora, vem aqui de baixo. Deixa eu craftar essas duas só rapidinho. Só pra não nascer uma mó baiada na base. Mano, do céu, foca! Mano, isso que a base não tá completa ainda. Mano, a minha ideia é espalhar várias dessas varas do fim aqui, olha, pra fazer esse efeito de iluminação, mano. Olha que coisinha ali. Caraca, que da hora, mano. Ô, foca, eu vou te falar uma coisa. Tá vendo todas essas casinhas aqui? Todas elas eu quero colocar alguma coisa pra decorar e eu vou colocar alguns NPCs. Vai ser o nome da galera que comentar nesse vídeo aqui, fechou? Opa, aí sim, velho. Mano, simplesmente uma base épica. Vocês podem ver aqui, vocês viram na timelapse. Agora, falta fazer o final da base que vai até o topo do Minecraft. Então, se inscrever, se inscreve, clica no vídeo que tá na sua direita ou na polícia da esquerda e é nóis. E aí E aí E aí